Grande Deus, que salva o desvalido, que ajuda o necessitado, que levanta o humilhado. Aqui nós estamos essa manhã para agradecer por tudo que o Senhor fará por nós nesse dia de terça-feira. Nós somos gratos e nós já estamos declarando a nossa vitória pela fé, achando a nossa bandeira em teu nome, Pai, porque nós cremos em ti, em nome de Jesus. Amém.